Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. Hoje nós estamos acompanhando a etapa sudeste do rodeio de caminhões da Raizen, que é a competição deles de motoristas de caminhão para valorizar a segurança nas operações de transporte de combustíveis. Acompanhe aí com exclusividade aqui na TV Transporta Brasil. Música O rodeio de caminhões da Raizen seleciona entre os mais de 5.500 motoristas que fazem o transporte de combustíveis para a empresa, os melhores e mais responsáveis condutores de caminhão do Brasil. Participam os motoristas das mais de 40 transportadoras que prestam serviços para a Raizen e neste ano a competição voltou ao modo presencial, com provas teóricas e práticas. A prova teórica consiste em questões sobre os procedimentos de segurança e a cultura de zero acidente da Raizen, que salva vidas e promove as boas práticas em transporte Brasil afora. O nível de acertos é alto entre os participantes, com mais de 80% em média. As provas práticas acontecem na direção de um caminhão tanque, dentro de um circuito demarcado e nós fomos ver de perto uma das etapas. Cada competidor tem 15 minutos para completar o circuito, cumprindo manobras como curva com cones, estacionamento da carreta em L em meio fio, estacionamento de ré e parada precisa. Tudo é levado em conta, postura do motorista, o modo com que ele faz as manobras e o não cometimento de infrações. E para ter acesso ao caminhão e iniciar a prova, todos passam por um teste de bafômetro e a nossa reportagem constatou que 100% dos participantes foram aprovados com nível zero de álcool no sangue. Os melhores classificados de cada etapa regional do sul, sudeste e nordeste vão para a final no meio do ano e concorrem a diversos prêmios e ao título de melhor motorista de caminhão tanque do Brasil. Esse evento foi tão importante para todos nós motoristas, que para daqui não é os melhores, que todos nós somos os melhores, mas sim os selecionados, os classificados, não cometemos violação durante as normas da Raizem da empresa e é uma vitória enorme. Eu estou aqui no 12º Rodeio, hoje a única mulher que está aqui representando todas as mulheres brasileiras, inclusive os motoristas também, porque todos nós somos vitoriosos nessa grande etapa Raizem. Os motoristas que a gente tem aqui hoje são os melhores motoristas, não só da nossa operação, mas do Brasil. E como é que eles chegam aqui, né? Porque é uma porcentagem muito pequena. São motoristas que trabalham o ano todo, sendo monitorados pela nossa tecnologia dentro dos caminhões e avaliados preventivamente quanto ao comportamento deles na direção. E é muito importante dizer que a gente avalia principalmente os pilares de segurança da nossa operação. Então, a direção deles, a velocidade através da telemetria, o comportamento de segurar o volante, de não ter objetos soltos dentro da cabine, de não utilizar o celular em hipótese alguma, o sítio de segurança 100% do tempo, dentre outros requisitos que fazem com que eles venham para cá e sejam os melhores motoristas. E, claro, não menos importante, ao contrário, mais importante, zero acidentes. Esses caras, eles passaram o ano inteiro sem nenhum acidente na nossa operação. É assim que eles chegam aqui. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele joinha que dá aquela força para o nosso trabalho. E não se esqueça de acompanhar o nosso noticiário diário aqui no nosso site, no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e vejo você no próximo vídeo. Até lá!